Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur, trazendo notícias do mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site Finance Feed com o tema Você negociou o XRP? Ripple coloca os funcionários da SEC no local. Antes de começar a ler notícia, quero muito agradecer aos inscritos pelo apoio que vocês me dão e vou dar duas indicações de vídeo aqui agora. A primeira é do canal CriptoNicols Brasil. Assistem ao vídeo que ele colocou hoje, se não me engano, sobre a união das empresas do mercado financeiro. E estava tentando conectar a Swift com a Ripple. É um vídeo que compensa assistir. O canal inteiro compensa. É um cara que tem boa visão de negócio, boa visão sobre o XRP e traz notícias fresquinhas. Então, o CriptoNicols Brasil tem o vídeo de hoje sobre a Swift, a Identity, acho que é uma empresa que vai conectar. Falando sobre a possível conexão entre a Ripple e a Swift. O segundo vídeo é do canal Matheus 100H Rapini. Falando que roubaram minhas criptomoedas, minha carteira de criptomoedas. É um vídeo bem interessante que ele explica também sobre as diversas situações que acontecem no mercado. Então, fiquem atentos a esses dois vídeos. Recomendo assistirem lá. Mas vamos ver aqui sobre a SEC e os seus funcionários. Porque o que acontece? A partir do momento que você faz parte de um órgão governamental que tem informações privilegiadas, ou até mesmo de empresa privada, de auditoria que tem informações privilegiadas, você não pode fazer parte de certos investimentos. Porque você tem certas informações que podem te ajudar a ter um benefício próprio. Então, se realmente os funcionários da SEC compraram Bitcoin, XRP, Ethereum e as outras moedas, EOS, se não me engano, que foram processadas pela SEC, esse aí pode trazer certos problemas para esses funcionários e até mesmo para a instituição. Porque é contra, se brincar, é até lei lá nos Estados Unidos, não conheço a lei lá, mas é lei no mundo inteiro, provavelmente nos Estados Unidos deve ser, proibir funcionários de investir em ativos que estão sobre a vigilância de certas empresas ou certo órgão governamental. Então, vamos ler essa notícia aqui, ver se realmente aconteceu isso ou não, ou se a Ripple está usando isso aí como uma tática para conseguir algo em torno da SEC. A Ripple apresentou hoje uma moção para obrigar a SEC a produzir documentos de negociação de pré-compensação em relação a XRP, Bitcoin e Ethereum, bem como certificações relativas a participações de XRP de funcionários da SEC. Então, se funcionários da SEC compraram XRP tendo acesso a certas informações privilegiadas para lucrar, Arthur, privilegiadas como? Bom, vamos supor que você é funcionário da SEC, você sabe que a Ripple vai ser processada em 20 de dezembro de 2020, você espera o ativo ser processado para comprar o ativo lá na queda, e sabendo o desenvolvimento que vai ter, se o ativo é um título ou não, você já pode comprar ele despreocupado, porque você compra ele a 17 centos, 20 centos, e hoje ele já está sendo negociado a mais de um dólar. Olha a rentabilidade aí que a pessoa não teve em um prazo de oito meses, nove meses. Então, vamos lá, suponho que você comprou XRP a 20 centos, né? Então, você teve aí mais de 500% de lucro em menos de um ano, é uma rentabilidade estrondosa. A partir do momento que você tem uma informação privilegiada dessa, e sabe o risco que você está correndo, você pode muito bem te beneficiar sendo um funcionário de um órgão governamental. Neste movimento, visa abordar a recusa da SEC em produzir certas informações, só para mostrar também no mercado de ações, né? Tem empresas aí que estão passando por vários processos, até processos de recuperação judicial, como a Oi BR3, né? Então, a partir do momento que você tem uma informação sobre o que vai acontecer, por exemplo, a Oi está esperando a aprovação do CAD da venda dos ativos móveis. Se você tem essa informação que vai ser aprovada a venda dos ativos móveis da Oi pelo CAD, você já é um beneficiado, né? Você vai lá e compra 500 mil ações da Oi, que você pode ter certeza que a partir do momento que sair a notícia que o CAD aprovou a venda das Oi móveis, o ativo vai estourar, vai explodir e você vai tirar um certo benefício próprio em relação a isso. Então, funcionários, colaboradores, pessoas que têm informações privilegiadas, têm que ser excluídas, infelizmente, de certos tipos de investimento. Mas vamos lá. Neste movimento, visa abordar a recusa da SEC em produzir certas informações necessárias para completar o entendimento dos réus das políticas de negociação da SEC que regem os ativos digitais e se a SEC permitia que seus próprios funcionários negociassem, XRP explica a carta. Com certeza, acho que não. Eu acho pouco provável um órgão dos Estados Unidos que visa regular o mercado e proteger os investidores deixar os funcionários negociarem certos ativos. Acho que não. Não sei. Posso estar enganado, como sempre, mas acho que não. Mas aí está tentando fazer a SEC produzir documentos em relação a isso. Entre aspas. Nós nos reunimos e conferenciamos com a SEC sobre a questão em 8 de julho, 15 de julho, 18 de agosto e 25 de agosto, sem progresso. Continuou a advogada Ripple e réus individuais, lembrando que o tribunal concedeu a moção para obrigar a SEC a produzir suas políticas comerciais relativas a ativos digitais em junho. Olha aí. Nós já estamos em quase setembro. Olha aí pra vocês verem. Isso aqui é bom. Já que a SEC não restringiu os funcionários, a negociar ativo até 2018, sinal que até 2018 todos os ativos digitais eram considerados criptomoedas. Entre aspas. Essa evidência fornece forte corroboração das defesas dos réus neste caso e prejudica as alegações da SEC. Como sempre, né galera. A gente analisando essas notícias, vê que realmente a SEC não tem muito o que fazer nesse processo. Só enrolação. Especificamente o fato, agora reconhecido, de que a própria SEC não restringiu seus próprios funcionários de vender ou comprar XRP, apesar de sua regulamentação de longa data contra os seus funcionários envolvidos em taxações de títulos sem pré-compensação. Então, ou seja, ela restringe os seus funcionários de negociar em títulos, ações, mas não restringiu os funcionários de negociar criptomoedas. Isso que indica que criptomoedas não são títulos. Indiretamente. Indica que a SEC não havia concluído, pelo menos antes de janeiro de 2018, que as vendas e ofertas de XRP foram transações de títulos. Não apenas minará a alegação da SEC de que Ripple e seus réus individuais foram imprudentes em saber que o status XRP já em 2013, mas também apoiará a defesa do aviso justo de Ripple. Então, isso aqui é muito bom, galera. Hoje só notícia boa, hein? Só notícia boa em relação ao XRP. Além disso, a SEC tem uma lista de participações proibidas e uma lista de observação. De acordo com a agência, Bitcoin e Ethereum XRP nunca estiveram no primeiro. O XRP entrou no último, em 13 de abril de 2018, o que significa que as transações dos funcionários da SEC no XRP, após essa data, foram avaliadas caso a caso. Os réus têm o direito de saber se a SEC permitiu que seus funcionários vendessem, comprassem e mantivessem XRP como participantes do mercado durante o mesmo período em que a SEC agora alega que os réus violaram a lei e agiram de forma imprudente ao vender XRP. Os réus têm o direito de saber se a SEC alguma vez proibiu seus funcionários de negociar XRP e se, como a SEC sugeriu oralmente, isso ocorreu pela primeira vez em março de 2019. Ou seja, galera, até comprovar isso, o XRP não era considerado um título pela Comissão de Valores Ampliar dos Estados Unidos. Os réus também têm o direito de saber se a abordagem da SEC para permitir que os funcionários negociem em Ethereum ou Bitcoin mudou após o discurso de William Hyman em 14 de junho de 2018. Porque falou que o Ethereum e o Bitcoin não são títulos, ou seja, então os funcionários, na teoria, poderiam negociar sem problema. Outra questão é que, altamente relevante, esse litígio argumentou o Ripple. Bem interessante essa notícia, bem didática. Gostei muito de ficar sabendo sobre isso. É um ponto que eu não estava pensando direito se os funcionários da SEC negociavam ou não XRP. E essa notícia aqui trouxe uma certa clareza pra mim, ainda bem. E isso prova, realmente, que a SEC não vê o XRP como título até 2018. Até 2018, aparentemente, o XRP não era um título. E daí a gente vai acompanhando o que vai acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante pra mim. Lembrando que o vídeo não é indicação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. Um abraço e até a próxima.